Farroupilha se despediu nesta quarta-feira de um de seus prefeitos mais visionários e comprometidos com a área social, Clóvis Anfeliz, que governou a cidade no final dos anos 80 e início dos anos 90, faleceu na noite da terça-feira no Hospital Beneficente São Carlos. Aos 83 anos, Clóvis deixou um rastro de projetos e de ações desenvolvidas no município. Sua atuação na esfera política foi de vereador a secretário municipal e de vice-prefeito a prefeito de Farroupilha. Nesse momento, pouco depois das 11 horas da manhã, está ocorrendo a cerimônia de despedida do ex-prefeito Clóvis Anfeliz, aqui junto ao capelado Memorial São José de Farroupilha. O padre Paulo Roque Gasparetto está conduzindo esse momento de despedida e de encomendação do corpo. Após acontecerá a cremação no crematório Memorial São José, na cidade de Caxias do Sul. Durante toda a manhã desta quarta-feira, dezenas de amigos, conhecidos e lideranças da comunidade de Farroupilha têm passado aqui pelo Memorial São José de Farroupilha, trazendo o seu abraço aos familiares, as condolências e também deixando a força para a família e a gratidão a tudo que Clóvis Anfeliz fez pela nossa cidade, pelo município de Farroupilha. Clóvis Anfeliz, o entusiasta da Fenaquive, o entusiasta do Entrai, o entusiasta da cidade de Farroupilha, o entusiasta da nossa agricultura farroupilhense. Ele que deixa um legado coroado de êxito. Na vida política, Clóvis Anfeliz foi secretário municipal, foi vereador do município, foi vice-prefeito e prefeito de Farroupilha. Um legado que marca a trajetória da cidade de Farroupilha. O prefeito Fabiano Feltrin e o vice-prefeito Jonas Tomazini acompanharam as últimas homenagens no Memorial São José Farroupilha durante a quarta-feira pela manhã. Fabiano Feltrin lamentou profundamente o passamento do ex-prefeito Clóvis Anfeliz e declarou que está cancelando a Fenaquive programada para este ano. Bom, primeiramente, peço desculpas se estou um pouco emocionado. O Clóvis era praticamente o melhor amigo do meu pai e vice-versa. A dona Odete é a melhor amiga da minha mãe e vice-versa. E eles tiveram uma história muito linda em Farroupilha a partir do momento que eles colocaram ações que deixaram legado até hoje, seja na educação, seja no desenvolvimento econômico. Mas, acima de tudo, Leandro, a questão do acolhimento que o Clóvis colocou em prática pela primeira vez no órgão público, de como atender as pessoas, de como fazer as pessoas se sentirem inseridas no município, na prefeitura, a maneira como ele fez o desenvolvimento das famílias. Se você ver a trajetória dele como secretário da habitação, como vice-prefeito, como prefeito, ele tem um grande mérito no bairro 1º de Maio, por exemplo, que é maior que 200 municípios gaúchos. De 497 municípios, o 1º de Maio é maior que 200 municípios. Isso é um legado do Clóvis Anfeliz, seja pelas questões também dos empreendimentos, da visão que ele tinha como empreendedor, mas, acima de tudo, um homem muito humanitário, que cuidava das pessoas, que acolhia as pessoas. E esse foi um momento que iniciou também a democratização e que conseguiu colocar para Farroupilha como era possível ser simples, ser solidário, ser acolhido por uma liderança, por uma autoridade. Então, o Clóvis tem esse mérito e também, lembrando, lógico, de todas as questões que ele trouxe para Farroupilha, a Fena Kiv, ele dizia, o Kiv é um pretexto, e a entrevista era para ti, Leandro. Ele disse para ti que o Kiv era um pretexto, mas que o grande objetivo era o desenvolvimento da economia, das malhas, e que a Fena Kiv tinha que ser no inverno. Ele te explicou isso em uma entrevista na TV Serra, na TV Cidade, na época. E tudo isso nos faz também, eu e o Jonas tomamos a decisão de chamarmos o Anderson, da M9, e dizer, vamos fazer a vontade de quem criou a Fena Kiv. Então, a Expo Farroupilha, a Fena Kiv, vai ser adiada, para que a gente possa também contemplar as ideias de quem for o idealizador de tudo isso. Então, um momento de muita emoção, sua filha, nossa secretária de Educação, eu tenho certeza que ele ficou muito feliz, lógico que ela tem as suas próprias aptidões para isso, mas ser filha do Clóvis e da Dona Odete é, sem dúvida, um legado extraordinário, e o legado é nosso de Farroupilha. Junto com a tua mãe, Clóvis Zanfeliz criou o Entrai, o Encontro das Tradições Italianas, a própria Feira do Livro também, são marcas que não se apagarão em Farroupilha? Ah, não tenho dúvida. E essa é uma das metas que, humildemente, eu e o Jonas queremos colocar em prática, que é de nós termos esses eventos acontecendo com bastante intensidade e que Farroupilha possa ser devolvida para Farroupilha no sentido que as pessoas se sintam inseridas. Esse é o nosso grande propósito como governo meu e do Jonas. A partir do momento que a gente está trabalhando juntos, no mesmo gabinete, é um exemplo de estarmos todos juntos com o mesmo propósito. Então, nós estamos hoje, de certa forma, agradecidos por tudo que o Clóvis fez, pelo legado que ele nos deixou, e, acima de tudo, sendo solidários e estarmos juntos com a família e com as pessoas que amam ele, que não são poucas. Você decretou, o prefeito, o senhor decretou, o luto oficial por três dias em Farroupilha. Uma homenagem justa ao seu Clóvis. Sem dúvida. E todos nós, hoje de manhã, chegamos na prefeitura, oramos por ele, pelos familiares. Por Farroupilha, fiz a nossa equipe lembrar de tudo o que foi feito em termos de aspectos sociais. Farroupilha teve, nas mãos do Clóvis, um aspecto social que foi o antes e o depois para a nossa cidade. E isso me fez lembrar, hoje de manhã, se nós tínhamos cesta básica para dar. E aí detectei que não foi feito compras nos últimos meses da última administração e nós conseguimos, então, fazer isso imediatamente. Não foi através de uma licitação, foi através de uma ação solidária nossa, de nós comprarmos as cestas para termos essa condição, que é uma frase que a gente quer deixar para sempre, que essa frase é minha e do Jonas. Não haverá justiça social na nossa cidade enquanto houver um cidadão de Farroupilha com fome. Esse é o legado de Clóvis não feliz. Jonas Tomazini, vice-prefeito do nosso município de Farroupilha. Um dia triste para Farroupilha. Leandro e telespectadores da TV Serra, é um dia triste, é um dia de uma perda que a gente tem importante do ex-prefeito Clóvis, mas como o prefeito Fabiano disse há pouco, é também um sentimento de gratidão. Eu até dizia há pouco com algumas pessoas que nós falávamos e que conheceram o espírito sempre alegre do ex-prefeito Clóvis, como ele gostaria que nós estivéssemos no dia de hoje se ele pudesse escolher. Certamente ele gostaria que nós estivéssemos alegres, que nós estivéssemos gratos pela vida, pelo trabalho que ele desenvolveu para o nosso município, com a marca do desenvolvimento social sempre muito forte, como colocou o prefeito Fabiano Feltrin, na habitação, no acolhimento das pessoas, na ação social, na criação de eventos como a Fenaquive, com o Entrai, junto com a doutora Marlene Feltrin. Então nós temos sim um sentimento de perda, mas ao mesmo tempo um sentimento de gratidão por tudo que o seu Clóvis fez por Farroupilha e pela alegria que ele contagiava a todos a quem ele rodeava. Então estamos gratos também por esse momento de poder prestar essas homenagens. A gente fez também isso em vida, sempre fomos muito gratos em todas as conversas que tivemos, sempre externavamos essa nossa gratidão e agora um momento também de respeito com todos os familiares, principalmente com a Luciana, integrante e secretária da Educação do nosso governo, e que vai certamente dar continuidade a todas as premissas, a todas as diretrizes que o seu Clóvis deixou do seu legado aqui para nós. No MDB, o seu Clóvis também foi uma das lideranças e um dos pilares do partido no município? Sem dúvida, junto com o seu Itacir Feltrin, junto com o seu Zeno Pessin e tantos outros que iniciaram essa história do MDB aqui em Farroupilha e que também priorizaram sempre essa questão do social, essa questão do acolhimento às pessoas. Nós também, enquanto partido, somos muito gratos a toda a contribuição que o seu Clóvis deu, seja nos seus mandatos de vereador, no exercício como secretário, como vice-prefeito, como prefeito municipal, certamente fez honrar tudo o que se comprometeu com a população, que também é muito grata a ele. O empresário e também militante da política farroupilhense, Luiz Antônio Moroni, enalteceu a contribuição dada por Clóvis Anfeliz à política farroupilhense. Bom, a gente está triste pelo Clóvis por ter nos deixado, mas o importante é que o Clóvis representou, e para mim é muito importante uma questão, o Clóvis foi vereador, foi secretário, foi vice-prefeito, foi prefeito, ou seja, uma pessoa que deixou o seu lado profissional, os seus negócios, para se dedicar a uma causa maior, se dedicar ao bem comum, se dedicar à sua comunidade. E por isso que, nesse quesito, eu quero valorizar os políticos. Os que já passaram, o doutor Majônio, o Clóvis Tartarotti, o Arno Busetti, os que já foram, e outros que também foram prefeitos que estão por aí, mas que se dedicaram com o município de farroupilha. O Clóvis foi uma pessoa que se dedicou à questão da saúde, deve muito ao Clóvis, a saúde de farroupilha, a questão da habitação social, do sonho da casa própria, foi um dos temas que o Clóvis se debateu, se dedicou, e a implantação do 1º de maio teve muito a participação do Clóvis. Ou seja, o Clóvis representa aquele cidadão farroupilhense que deixou de lado os seus negócios, a sua questão profissional, para se dedicar ao seu município, se dedicar ao bem comum, a ajudar o próximo. Eu quero que isso fique marcado, porque parece que as pessoas pensam que todos os políticos são ruins. Não, tem políticos muito bons que se dedicaram à sua cidade, e um deles foi o Clóvis não feliz. Quero referendar o seu nome como um dos políticos que mais se dedicou à causa comum, ao social em farroupilha. Essa é a marca do Clóvis não feliz, do otimismo, da fé, e procurar ajudar os que mais necessitavam. Esse é o exemplo, é o resumo na política do Clóvis não feliz. O Clóvis sempre foi um visionário para farroupilha? Foi, ele sabia quais eram os principais problemas de farroupilha, que era a questão da saúde, que era crítica, a questão da habitação, da ação social, que era crítica, e ele se dedicou como prioridade a esses, né? Mas ele tinha, como todo político, tem uma questão de visão, de interpretar o que é mais importante, o que é mais prioritário, para colocar os recursos e a dedicação e a atenção sobre esses temas mais prioritários. O Clóvis não tinha bola perdida, o bom humor era também uma de suas marcas, isso deve ter ensinado a vida para ele? Eu acho que sim, o Clóvis era um otimista, estava sempre sorrindo, quem convivia com ele, a gente convive muito com as filhas, a Luciana e a Flávia, que são o resumo do pai, estão sempre contentes, são otimistas, estão sempre com sorrisos nos lábios. Esse era o Clóvis, uma pessoa de bem, uma pessoa que fazia bem estar junto, se sentia bem estar junto com o Clóvis, que é uma pessoa que não reclamou de nada, que sempre foi otimista, sempre sorrindo, sempre procurado o lado bom e o melhor da vida. Ele foi um exemplo para a Farroupilha? Eu acho que foi, essa questão de se dedicar principalmente na questão social, se preocupar com o próximo, esse é o legado que o Clóvis deixa, de otimismo, de preocupação com o próximo. Por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã, o corpo do ex-prefeito Clóvis Anfeliz deixou o Memorial São José Farroupilha e seguiu para a cerimônia de cremação no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto